Por exemplo, comparado com uma empresa normal, eu acho que facilita se a gente pensar assim, uma empresa normal não tem segredo, ela tem alguma coisa que ela vende, alguma coisa que ela gasta para fazer aquilo ali, simplesmente a receita dela tem que ser maior do que a despesa para fechar a conta e ponto final. É mais ou menos isso e alguma coisa que a gente sabe que existe uma demanda e uma oferta por aquilo que a conta fecha, se não fechou, fecha as portas e vai cuidar de outro negócio, ponto final. Uma startup nesse modelo de venture capital vem com negócios disruptivos e inovadores geralmente, por quê? Porque ele está testando uma hipótese, como o Anderson aqui explicou, e ele está projetando algo para frente, ele está dando um tiro no escuro, entre aspas, para frente. Ele não está olhando para o procuro agora. Então como é que ele vai fazer isso se hoje não tem essa demanda, esse modelo ainda desenvolvido? Ele vai precisar de capital, de investimento de algum lugar, ou vai vir do bolso dele, ou vai vir de algum investidor, ou de empréstimo, financiamento, pode até vir, mas o empréstimo e financiamento geralmente o cara não tem patrimônio, não tem garantia, não tem patrimônio imobiliário, esse tipo de coisa para dar como garantia e conseguir ficar pegando empréstimo, financiamento, etc. ao longo do tempo. Então ele vai precisar do investimento, desse modelo de investimento de risco que a gente falou, que é o investimento anjo nas fases, aí existem algumas etapas. Investimento anjo, investimento de capital sem mente no início, depois quando vai ficando maior, vai ter um cheque maior, você já vai para uma empresa ou um fundo um pouco mais especializado que dá cheques maiores, que é um fundo de venture capital, que existem rodadas também, uma maior do que a outra, depois você pode até explicar isso um pouco melhor do que eu, tem série A, série B, série C, série D, series A, series D, enfim. E por último, um private equity, que é um fundo já muitas vezes até de algumas famílias ou de empresas também, que vai escrever um cheque já maior para uma empresa que já está mais desenvolvida, até eu vi, que é um pouco antes da abertura de capital mesmo do IPO. Eu vi um fundo, um fundo brasileiro, esse é um fundo formal mesmo, que ele capta dinheiro para investidores de private equity e de venture capital. E ele tem os dois modelos lá dentro, ele tem empresa que é private equity e tem empresa que ele considera venture capital. Para ele, não é o tamanho do cheque nem o tamanho da empresa que muda de um para o outro. Eles dividem, isso é a regra deles interna. Normalmente é por tamanho, quanto maior o cheque ou quanto maior a empresa, você vai para o private equity ou volta por venture capital ou para o investimento anjo. Para ele é o seguinte, até onde está tomando prejuízo, é venture capital. Começou a gerar lucro, ele considera private equity. Ele não é pelo tamanho do cheque nem pelo tamanho da empresa. Para eles, que elas ficam dentro deles, é o seguinte, onde até ainda está queimando caixa, é venture capital. Parou de queimar caixa, eles consideram private equity lá dentro. Então, essa é uma relação importante, porque são raras as startups que dão prejuízo completado. Todo mundo tem uma receita. Então, a lógica seria, eu tenho lá meu e-commerce, meu software, meu app. Coloquei ele para vender, gastei 5 mil reais. Daí, eu vendi, com meus 5 mil reais, eu vendi 15 mil reais. Olha só, está dando um ROI aí de 3.0. ROI é o retorno sobre investimento. Eu investi 5, peguei 15. Nossa, fantástico. Então, existe essa latência de mercado? Números grandes. Pode ser que sim, pode ser que não. Precisamos de mais tentativas de... Opa, continuei a tentar vender e o mercado foi reagindo. O ponto, a questão é... Cara, por que então você não para de investir 5 mil reais e começa a investir 5 milhões de reais para ficar com o mercado inteiro e resolver esse problema que até então não era solúvel, não era resolvível? Então, nessa hora, entra a Venture Capital. E eu acho que o conceito de startup, ele por si só é completamente disruptivo. Porque a gente tem um jeito de empreender muito arcaico no Brasil ainda e o conceito de Venture Capital e de startup talvez seja o jeito mais democrático de se fazer grandes empresas. Quando que seria possível na história da humanidade alguém completamente sem capital em 10 anos ter uma empresa de 1 bilhão? E por que existem as Ventures Capital? Porque os caras estão procurando gente que preencha determinados critérios. Eles procuram time, eles procuram pessoas. E se essa pessoa não tem o recurso para materializar o dinheiro, a Venture entra com esse recurso. Mas ela quer ver alguém que consiga liderar, ela quer ver alguém que consiga ter visão. Esse cara consegue se antecipar a tomada de decisão ou ele espera o concorrente tomar a decisão? Ela quer ver alguém que consiga, de fato, montar aquele conjunto de elementos para que ela faça o primeiro, o segundo. Ele consegue cooptar pessoas, ele consegue convencer pessoas. O primeiro cheque, ele nem é o anjo. Ele é o Family Fools and Friends. Eles são as pessoas mais próximas. Pô, eu tive uma ideia genial e preciso de grana. Cara, você consegue convencer alguém, que seja teu pai, teu vizinho, o cunhado do teu amigo, tem aquela máxima que é, você está a quatro distâncias de qualquer pessoa do planeta. Você está a quatro pessoas de distância de qualquer pessoa do planeta. Olha no teu círculo social e vê quem que eventualmente vai ter os 50 mil. E que você vai precisar convencer esse cara, não é te dar 50 mil reais, ele vai investir na tua empresa por uma fatia que vai ser de, no máximo, 5%. Não vai ser... Peraí, você não tem nada, você está falando que a tua ideia vale um milhão. É porque se ela não valer um milhão na largada, ela não vale nada. Então, cara, é uma ideia. Eu vou materializar essa ideia, vou provar que ela ficou de pé, vou buscar isso aqui de faturamento, aí depois eu vou conseguir outro, e aí depois, e depois... E aí sim, porque se você tiver 80% de nada, também é nada. É nada também. É nada. Então, se você tiver 5% de algo que vai chegar em um milhão, é bem melhor do que você ter 80% de nada. E...